O que será essa porra agora? Não há defeito, se não me viram Se não me viram, não me provocar E a de nós te abençam Se você nos surto, se eu não me for Verás, você só me perdoa Amor se chame, chame Joga a bola assim, vem comigo, me choque, me choque Se um dia eu me desse ver, meu coração inteiro Me fizesse para de chaleira, não me peguei nos seus nomes Se um corpo me rai, eu sou um filho de vida, eu sou um filho de vida Mas eu só chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro Me lhe pire, meu passado inteiro Mas eu já fui, já fui, já fui, já fui, já fui A CIDADE NO BRASIL